É injustificável, é indefensável, crime contra a saúde pública, desrespeitou a ordem do seu ministro da saúde. Tem gente pedindo para o Mandetta sair, não façam isso, o Mandetta está trabalhando bem. Nós temos que manter os bons profissionais nos cargos estratégicos. Esse senhor tem que sair da presidência da república, deixa o Mourão, que entende de defesa. O nosso país está entrando numa guerra contra o inimigo invisível. Deixa o Mourão, que é treinado para defesa, conduzir a nação. Não tem mais justificativa. Como um homem que está possivelmente infectado, vai para o meio da multidão. Como um homem que faz uma live na quinta e diz para não ter protestos, vai participar destes mesmos protestos e manda as deputadas, que são paus mandados dele, chamar o povo para a rua. Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá potencialmente contaminando as pessoas, pegando nas mãos, beijando? Ele está brincando? Ele acha que ele pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Nós estamos sendo invadidos por um inimigo invisível. Precisamos de pessoas capazes, competentes de conduzir a nação. Quero crer que o Mourão possa fazer esse trabalho por nós.